E aí galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal, pai também joga, joga ou não joga, é isso aí galera, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, já deixa o seu like, hoje eu tenho só um recado pra dar pra vocês, 1, 2, 3 né, mas é isso aí, amanhã ou hoje, não sei que horas que tá sendo postado esse vídeo, dia 31 do 10 tem live de Halloween aqui no canal galera, eu espero todo mundo aqui. Primeira coisa galera, 9h30, tá, 9h30 amanhã aqui no canal, pode ser como é assim antes, mas eu tô colocando esse horário, 9h30 pra se caso der algum problema, atrasar, beleza, mas pode ser como é assim antes. Outra coisa galera, eu quero saber de vocês qual bonequinho eu vou comprar, pra vocês terem noção, esses dois eu acho muito massa, pra vocês terem noção, eu acho demais, é a caveira galera, beleza, ou a mulher zumbi. Olha só que loucura mano, a parada é cara mano, não sabia que era até um cara assim, mil V-Bunkers, que são as moedinhas do jogo, tá saindo 9,99 dólares, que seria 35 reais, mas pra comprar a caveirinha ou a mulher zumbi que eu queria pro especial de Halloween, pra mim, eu tive que gastar 24 dólares e 29 centos, que seriam mais ou menos 90 reais, é muito dinheiro, mas graças a ajuda de vocês e dos patrocinadores aqui do canal, eu comprei, tô com 2.800 moedinhas, que vem mais 300 de bônus, né, que a galera manda super chat nas lives, ajuda pra caramba, apoia, então eu tô fazendo isso especialmente pra vocês, que tão ajudando a live, você que é inscrito, deixa o like, assiste todos os vídeos, tô comprando um desses dois, pra vocês, pra amanhã, pra live de Halloween aqui do canal, o pai também joga, e você, além de tudo, de ajudar eu a comprar, você vai escolher, se vocês querem a caveira, que eu compro é a caveira, beleza, vai tá aqui embaixo nos comentários, pai, compra a caveira, eu mesmo vou comentar, e você vai lá e curte, se você quiser a caveira, ou a mulher zumbi, eu vou colocar esses dois comentários meu aí embaixo, o que tiver mais curtida, é o que eu vou comprar, ou o que tiver mais comentário, compra a caveira, compra o zumbi, compra a caveira, compra o zumbi, a mulher zumbi, a caveira, eu vou comprar, beleza, e vocês também podem votar no meu Instagram, galera, tá aqui embaixo na descrição da live, da live, não tô fazendo live, do vídeo, você pode votar aqui, beleza, vota lá no meu Instagram, tá lá no InstaStory, é aquele bolinho que fica em cima, assim ó, você clica na fotinho do pai, vai tá lá, e daí vocês vão pegar e votar na enquete lá, caveira ou a mulher zumbi, beleza? Outra coisa, galera, agora o canal o pai também joga, tem patrocinador, se você quiser virar patrocinador, você tem várias vantagens, uma delas é ter um grupo exclusivo, privado, que o pai também joga no WhatsApp, contato direto comigo, sempre tô conversando com a galera que é padrinho, que já tem os padrinhos já, das lives, que já apadrinharam, patrocinaram o canal o pai também joga, que ajuda muito, e também tá aqui embaixo, primeiro link do vídeo, pra você se tornar um padrinho, acho que é R$7,99 por mês, mas você vai ter o grupo privado no WhatsApp, vai ser o primeiro a ser convidado pra jogar nas lives e participar das gravações do canal, o pai também joga, além de tudo vai tá aqui no Discord, o pai também joga, você vai tá como padrinho do canal, que é muito maneiro, beleza? Então são essas as vantagens por enquanto, além dos emotes exclusivos no chat da live, que você vai ter do pai, da Val, que os outros que tão vindo, e também você vai tá destacado tendo o selo de padrinho do canal, beleza? Outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês, me adicione no Facebook, meu Facebook tá aqui na descrição, sigam o pai no Instagram pra vocês também que tá podendo votar nisso, e galera, eu acho que é isso, então amanhã, 9h30 aqui no canal, dia 31 do 10, Halloween, live de Halloween, beleza? A live vai tá toda com cara de Halloween, eu espero vocês aqui, bora virar a noite jogando e também comentem aí os jogos que vocês querem, Rainbow Six, Fortnite, Better Grounds, ManoCraft, Roblox, CSGO, comente, os jogos mais comentados são os jogos que eu vou jogar, beleza? Então é isso, Caveira, Mulher Zumbi, deixa o like, espero todo mundo amanhã ou hoje, dia 31 do 10, Halloween, que medo, só vamos galera, vamos passar esse Halloween todo mundo junto aí na live, beijo, deixa o like, fiquem com Deus galera, e valeu, tchau!